E é isso aí gente, estamos de volta, como eu disse pra você, foi rapidinho né, a gente tava aqui dando uma olhadinha no nosso Facebook, o Vanderlei é terrível né gente, ele colocou uma foto hoje, a gente vai falar daqui a pouco da imagem do dia, mas eu vou colocar pra você aí uma foto que tá dando o que falar também né, o Vanderlei caçou aí, ele caça nos arquivos dele, olha que imagem bacana essa que o Vanderlei colocou aí, que a gente publicou também no nosso Facebook, você sabe que é isso aí né, é o Hospital São José em 1962, bacana, mais uma das imagens que tá repercutindo, mas nosso assunto não é esse hoje não tá, chefe, estamos de volta hein, estamos de volta, ontem foi aquela lá do Cine Império né, que todo mundo tá tentando se identificar lá naquela foto, pessoal lá de 69, 70, agora vem essa imagem aí do Hospital São José na construção né, lugar ali né, dá pra identificar mais ou menos, mas sem nada em volta né, muito legal. O Hospital São José é o nosso principal hospital e a história dele é uma história muito bonita né, porque ele foi construído pelo Teresoplitano, com muitas campanhas né, o próprio elevador, se você chegar no prédio velho, é que esse prédio aparece na fotografia dos anos 60, ele mostra ali, esse elevador foi doado pela Turma do Brasão né, Turma do Brasão é verdade. Em 1962, em 1962, a Turma do Brasão, ela é composta por um grupo de intelectuais da cidade, José Israel, Arthur Dalmasso, Alice Nunes e outras pessoas relevantes da época, que queriam que a cidade tivesse um brasão, então eles estilizaram, criaram um brasão e brigavam para que o prefeito e a Câmara criassem o brasão de armas do município, não tinha naquela época um hino ainda e não tinha o brasão. E aí, o prefeito seguinte, o Omar Magalhães, no caso, ele aceitou a ideia, chamou três professores do Rio de Janeiro e fez um brasão diferente do brasão proposto pela Turma do Brasão. Meu Deus do céu. Que loucura né. Ao invés de pegar a ideia do brasão lá do Magalhães. E esse brasão, inclusive, tem alguns, ele tem alguns equívocos, esse nosso brasão né, que depois recebeu aquela segunda frase né, sobre a proteção de Deus, então o brasão primitivo, ele tinha alguns erros que contrariam os princípios de criação de brasão, que é uma coisa muito comum em meados do século passado né. E isso descontentou muito essa turma de pessoas desprendidas, eu inclusive tenho no meu acervo, eu tenho lá o livro de atas da Turma do Brasão. Então a turma se reunia todo mês, avançava, buscava recursos junto aos empresários, para doação do elevador e para outras coisas interessantes na cidade. Ou seja, é um exemplo da sociedade civil organizada, organizada de verdade né. É, nessa época nós tínhamos duas pessoas que destoavam, até já do pessoal da época, que eram o Arthur Dalmas e o Osiris Raul. Osiris na verdade é o cara que organizou a cidade na questão do planejamento da prefeitura né, e o Arthur Dalmas foi um grande fazedor né, tudo que nós temos aí, ele era o cara que estava com o pé na frente. E aí tem FESO, tem um monte de coisa. FESO, Academia de Letras, Academia Artística, a ACAT, a Suarte, a Sociedade de Ciências Médicas, ele era envolvido em tudo e ele era um cara inconveniente, enjoado, ele era um cara que queria as coisas do jeito dele, brigava, ele era muito legal. Brigava pelo público né, que eu acho que é o mais difícil. Deixou uma boa história. Wanderlei, antes da gente falar da imagem do dia né, que a gente vai mostrar daqui a pouquinho, você ainda estava me mostrando isso aqui, que é um, é do João Oscar né, que você com certeza já teve a oportunidade de conhecer aí né, uma figura absolutamente importante para o nosso município, inclusive no registro histórico né, da cidade. E esse aqui é um livro inédito né, do João Oscar, queria que contasse um pouco da história desse livro, que é muito legal né. Esse é o livro perdido do João Oscar né, o João Oscar tem vários livros publicados e em 1991, em comemoração ao centenário do município, ele fez uma pesquisa sobre a origem de Teresópolis e falando de assuntos que os historiadores, os pesquisadores procuram evitar, porque é um assunto de pesquisa de cartórios. É uma pesquisa difícil, que é a questão dos índios, dos escravos, a questão da origem do Marche, essa informação ela é muito profunda e é difícil, você tem que buscar nos documentos primários, você analisar os documentos de 1700, 1800, só nos bancos de dados dos museus se encontraram, então você tem que ter, você tem que ser amigo do diretor do museu para ele te liberar isso. Acesso a esses documentos. Você tem que saber como é que funciona o trâmite dos cartórios para conseguir convencer o cara de tocar um livro de atas, um livro de documentos que está lá escondido no cartório, guardado. Então o João Ascate, como ele era de cartório, ele criou então, ele tinha esse hábito, então ele começou a pesquisar nos museus e nos locais de guarda de documentos, informações para definir a questão da presença dos índios na região serrana, quando eles vão ser dizimados aos poucos, que tipo de índio nós tínhamos aqui, ele escreve um capítulo muito interessante sobre isso, sobre a questão do Tiradentes, se ele esteve ou não em Teresópolis, o que que ele fazia por aqui, se a hospedaria que nós tínhamos ali em Tres Costa foi derrubada em 1968, pouco tempo agora. E que tem a história do Tiradentes ter passado noite lá. E que o Tiradentes pernoitava ali, né, então ali ele tirava dentes das pessoas que precisavam desse tipo de atendimento, e ele estava, ele andou também na nossa região, fechando os caminhos proibidos, porque nós tínhamos aqui muitos atalhos de fuga do ouro, né, você tinha um caminho oficial por Petrópolis e tinha um caminho que era uma variante reconhecida, passando por Teresópolis e Subaio, mas você tinha também os atalhos que fugiam dos registros, dos... Que aí não tinha jeito, né. Aí não tinha jeito, então ele tinha que... Ele veio pra fechar isso tudo. Ele veio pra fechar e localizar aqui o Mão de Luva, que é o... O Mão de Luva. O famoso Mão de Luva, que era o traficante daquela época. Ficou famoso aí na minissérie, que acabou com a história do Mão de Luva. E esse livro, História Documental, o João Ascar preparou esse livro em comemoração aos centenários do município. Centenários. Só que, por algum motivo, e esse livro seria patrocinado pela FESO, a FESO preferiu o outro livro dele, que é um livro muito bom também, que é o Subsídio para a História de Teresópolis, onde ele conta a história de Teresópolis ano a ano, cronologicamente até o ano do centenário. É um livro muito bacana, e eu consulto sempre ele, todo mundo consulta esse livro. É um livro que os pesquisadores buscam muito informação para você sair dali em direção a algum caminho. Quando foi construído a prefeitura? Quando está o prefeito tomou posse? A partir daqueles índices ali, você tem uma segurança para poder partir. Aquilo ali é uma coisa que um pesquisador de renome identificou. Então, aquilo ali é muito importante para a gente. Agora, é muito bacana esse trabalho, né, Wander? O livro é todo, gente, datilografado. Com notas de rodapé, onde ele tirou a informação, que é muito importante, né? Não saiu da cabeça dele isso aí. Muito, muito legal mesmo, assim. É até bonito de ver esse trabalho, né? A maioria do pessoal que é jovem nunca viu uma máquina de escrever. Os meus filhos, por exemplo, nunca viram uma máquina de escrever, mas é um trabalho belíssimo. Isso vai render um livro aí de 80, 90 anos, com alguma ilustração. E ontem, os dois filhos do João Ascá, eles estiveram em Teresópolis, e a mãe, a esposa do João Ascá, a viúva do João Ascá também, eles concordaram, então, de fazer a doação dos direitos autorais desse livro para o Pró-Memória Teresópolis. Que legal. Então, a nossa intenção é... Teremos acesso em breve nisso aí. A nossa intenção é editar esse livro, provavelmente até para o aniversário da cidade, daqui a dois meses. É um livro fácil de editar, não tem... Já está pronto, não está revisado. Não é buscar o patrocínio. Mas é um livro também barato e é necessário. Quando eu conversei com o André, no fim de semana, eu falei com ele, olha, não é direito a gente ter um documento desse na mão de uma pessoa só guardado. Isso tem que chegar nas pessoas. Tem que compartilhar, verdade. E ele tem que ser compartilhado com as pessoas que já pesquisam a história de Teresópolis. É muito importante porque ele define questões muito interessantes. A origem do Marche, os amigos ingleses que ele tinha e como eles iniciaram os cultivos em Teresópolis, no capítulo Marche. No capítulo Tiradentes, a questão da presença dos traficantes, dos contrabandistas de ouro na nossa região e os caminhos que eles abriam aqui, as picadas para chegar à Baía da Guanabara. A questão também do Paulinho, o filho da origem, dos descendentes de Tiradentes em Teresópolis. E a presença dos índios. O que eles faziam por aqui? De onde vinham esses índios? E quando eles vão ficar, vão se tornar mais raros na nossa região? O João Oscar define isso muito bem em função dos relatos que ele encontrou nesses bancos de memória. Muito bacana. Vamos então rapidamente aí, Rica. Coloca para a gente aí a imagem do dia, só para a gente passar rápido, né? Vamos lá. Casa do Felino. Casa do Felino. Casa do Felino, secos e molhados, né? Isso aí parece bem em Venda Nova, bem interior do município. Bem longe, né? Mas isso aí é a Avenida Defumoreira ali. Defumoreira, gente. Esse é a Defumoreira, 1910, por aí, na altura da Drogaria Pacheco. Da Pacheco. Onde ficava, onde tinha o Banco Regadas, Casa de Deus, né? Que esse imóvel é o imóvel que vem depois ser da Família Regadas. O Felino é um apelido de Teodomiro Lipe. Teodomiro Lipe, nome de rua aqui no bairro Panorama. Um ascendente da Família Lipe, né? Uma figura muito relevante na cidade. Sócio do jornal, o Teresopolitano, de 1902. É um cara que tinha dinheiro, então ele ajudou a comprar a máquina Marione, que foi impressa no nosso primeiro jornal em Teresópolis, né? Uma figura muito relevante. E uma pessoa ativa, né? Na nossa sociedade. Tem mais uma imagem aí também, não tem, Henrique? É, na segunda imagem mostra justamente a Casa do Felino. Ah! Vista do lado contrário. E aí você vai ter informações interessantes. Onde está passando aquela charrete ali é onde surgiu aquele primeiro sobrado da esquina Império. O sobrado é onde tem a farmácia, né? Olha, olha que bonito, gente. Que imagem bacana. Aí a Casa do Felino está em primeiro plano, né? E no segundo plano, onde tem aquele cedro enorme ali, né? Um cedro centenário já. Aquele cedro está hoje onde está a esquina do Império, né? Estão as duas esquinas, né? Aquela Casa Baixa vai ser derrubada para fazer o prédio da Pradeira Império. E do outro lado vai surgir o sobrado. Muito bacana. E o cedro está mais ou menos onde está ali aquela Casa Oriental, né? Sim, sim. Bem à esquina, né? Ali quase em frente. Nos fundos ali, a drogaria de esquina, a Praça Santa Teresa à direita. Então essa é a nossa várzea dos anos 1900, centro da cidade. Tem mais uma foto, não tem? Bom, está aí o tal do Felino, né? Esse é o Felino? Ah, olha que figuraça aí, né? É um registro que está no acervo do Osíris. É interessante porque eu nunca tinha visto esse tal Felino. Porque é um personagem que morreu antes dos anos 30. Então ele está aí, ele. E ele, além da imagem dele ser rara, nós temos aí outra imagem rara. Que é uma plantação de marmelo. Marmelo, isso que eu ia falar aqui. O Felino era um produtor de marmelo. Que foi uma das imagens. Foi a base da nossa economia nos anos 1900, né? A base da nossa economia, inclusive, né? Que promoveu o desenvolvimento de Sebastião e do interior. O trem vem em função do marmelo, né? Do marmelo, né? Casa Colombo no Rio. Então ele tem tudo a ver com a nossa história. O tal do Felino, do Miro Ripe, o marmelo. E a sua casa... Olha o dinheiro do Felino de onde vinha. Do marmelo. Do marmelo. Não é bobo era o Felino. Não é bobo nem nada, né? E aquela imagem lá do Hospital São José, manda ele aí. Pessoal pode comentar lá também. Foi pra isso mesmo. Tá lá, ó. Olha que imagem bacana, gente. Muito legal. Muito bonito. Esse prédio foi construído pelo Teresor Politano com as campanhas sucessivas, né? Há registros aqui, inclusive, dos jogos de futebol, onde as senhoras da sociedade levavam lençóis pra correr o campo e pras pessoas jogarem dinheiro no lençol. Então tem fotografia dessa campanha que também faziam nos campos de futebol. Tudo pra arrumar aquele trocadinho pra construir esse prédio. Esse terreno foi doado pela municipalidade, é um terreno que era do município, foi doado aos organizadores do hospital. E entre os organizadores está uma figura, talvez a principal figura da campanha de construção do Hospital São José, que é a dona Alice Regadas. Dona Alice Regadas. Dona Alice Quintela Regadas. Que ela era a pessoa que movimentava e aglutinava as pessoas em torno da ideia do Hospital São José. Um mobilizador ao extremo, né? E aí você encontra um vereador, cara de pau, querendo mudar o nome da rua, Alice Regadas. Não, mas quem foi essa mulher? Não pode. Poxa vida, a mulher foi quem ajudou a construir o nosso principal hospital. Só quem fez isso tudo, né? Entre muitas outras coisas, né, Valerí? Foi só isso, né? Então, seu vereador, vamos conhecer a história da cidade. Antes, o senhor propôs coisas idiotas como essa, né? Vamos dar uma estudada. Se o senhor está com tempo, está com salário bom, está com burro na sombra, o seu salário não está atrasando, né? Como 90% dos servidores do nosso país. Então, vamos dar uma estudada, né? Pesquisa. Entra lá na página do Vanderlei, tem um monte de informação lá para você não ficar fazendo batatada aí, né? Na câmara. Tá aí. Chefe, obrigado, hein? Amanhã tem mais, né? Amanhã tem mais. Vamos ver se a gente consegue amanhã dar início, dar continuidade aos bairros, né? Vamos ver se a gente traz mais um bairro. Já trouxemos para você Fazendinha, já trouxemos também Quebra Frasco. É, que tal o Caleme? Ó, o Caleme é legal. Por que Caleme, né? Do Clime, né? Olha aí, olha aí, olha aí, ó. Vamos antecipar. Tá vendo? Não vou antecipar não, vou antecipar não, porque você vai... Essa história do Caleme é muito legal, gente. Tenho certeza absoluta que você vai se surpreender, né? Tá certo. Onde vem isso, né? Que história é essa de Caleme? Será que isso aí é indígena? Você vai se surpreender com certeza. Chefe, amanhã tem mais. Bom dia. Até amanhã, então. Até amanhã. E nós vamos para o intervalo comercial rapidinho. Daqui a pouco eu estou de volta. Estou de volta com a cozinha, gente. Hoje tem massa. O chefe vai comer comigo aqui. Vamos provar um croissant de primeira. Daqui a pouco eu estou de volta.